O Prémio Nacional de Agricultura 2017 Uma iniciativa do Correio da Manhã e do Jornal de Negócios em parceria com o BPI, que conta com o patrocínio do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e com o apoio da PwC. Até 31 de outubro está a decorrer o prazo de candidaturas à 6ª edição do Prémio Nacional de Agricultura. O processo está ainda mais simplificado e as candidaturas podem ser realizadas de forma faseada. Vamos, uma vez mais, premiar os casos de sucesso da Agricultura, Agroindústria, Florestas e Pecuária nas categorias Associações Cooperativas, Empresas, Jovem Agricultor e Novos Projetos. O Júri vai ainda distinguir 5 categorias especiais. Acreditamos que todos estes atores são decisivos para o desenvolvimento da economia nacional e para o crescimento do nosso país. Nestes 6 anos consecutivos, temos valorizado a agricultura em Portugal. Candidate-se até 31 de outubro em www.premioagricultura.pt Participe! Prémio Nacional de Agricultura, o prémio que dá voz à agricultura em Portugal.